TACANIKI NA CANECA 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 Fala galera Aqui quem fala é o Zé da Cachopa Para mais um gameplay Aqui no TACANIKI NA CANECA Uhuuu mais um gameplay Mas que merda mesmo Como vocês gostaram né do gameplay Agora vai ter Adivinhem Adivinhem Street Chaves Street Chaves Um jogo sensacional Já nas bancas para vender Mentira Street Chaves Um jogo muito engraçado Olha só Enhonho contra Enhonho Vamos jogar já Eu estou enrolando muito essa notícia Aham Tem que seguir umas fichas Não sei para que isso aqui é caça Nick pelo jeito Vou escolher quem Tem a Chiquinha O Kiko A mãe do Kiko Girafales Seu Madruga A véia A Pathy que te pariu O Nhonho Esse aqui Esse aqui O Diabo Nunca vi esse Diabo Esse aqui Esse aqui Glória Que essa Quem é essa mulher Pra quem Putz Tá afinando meu tempo O Kiko mesmo Eu sou bem burro Eu sou bem burro Enquanto eu estava falando Eu estava afindando o tempo ali Para lutar E agora vai começar a primeira partida Mas que música de véio Se você é jovem ainda Se você é jovem aí Jovem aí Jovem aí A Mãe Vencerá 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 Uma véia ganhou de mim Uma véia, vocês tem noção Que ia perder pra uma véia? Ia perder pra uma véia Eu tô dando chute no ar Mas coisa de criança isso Não, quando eu acerto um golpe Essa véia defende Toma, vadia Também sei Eu não sei dar o poder máximo Olha uma chiquinha berrando Toma, toma Nas canelas Merda Toma, velho Toma 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 Puta merda Rasteira, só na rasteira Só na rasteira Levantando pela do chão Toma, toma, toma Toma, toma Chute 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 Toma, toma Chute na cara véia Ganhei Ganhei Kiku, Kikuzão Kikuzão ganhou Próxima batalha Com quem? Com a desconhecida Vamos lá Toma Mas que Mas que bosta, cara Ah não Eu tô de Ah Cadê lá 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 Podemos que nunca apagará Basta responder Vai se fuder Uhul Vou perder Ah, olha Eu sou muito ruim Neste jogo Eu sou muito ruim Não é que eu tô gravando Nesse vídeo Quando eu tô perdendo o jogo Tomar no cu também Vamos imundícia Vamos, vamos Chute na cara Chute na cara Chute na cara Vamos, Kikuzão Vamos, Kikuzão Feito Kikuzão Kikuzão Venceu Uhul A tela do computador Já tá toda guspida Aqui De tanto gritar Não Ah Vamos, vamos Poder máximo Poder máximo Poder máximo Poder máximo Não Deus Como é que eu fiz isso Caralho Nem fui eu que fiz Eu acho Não Tem nenhuma resposta Aceita a minha proposta Não Foi eu Caralho Eu morri Eu sou seu novo vizinho Ah, vai Duma teu cu Perdi Perdi Perdi, gurizada Não deu pra fazer Esse joguinho Hoje Infelizmente Eu perdi Pra veia Fim de jogo Pra mim Tomei no cu Se você gostou Desse vídeo Dê um gostei Adicione os favoritos Compartilhe nos Diabacuatos De Facebook Badoo E MSN É o que você estiver usando Liga um pro outro Dá um toque pro vizinho Assim, sabe Era isso pessoal Até mais E Fui Tomei no cu Tomei no cu O que é isso?